Vamos então aqui a reagir a uma coisa que eu estou muito ansioso por ver. Isto foi complicado. Não estar a ver absolutamente nada aqui porque toda a gente queria ver este vídeo. Vieram cá à casa pessoal, amigos meus, e queriam todos ver este vídeo. E um gajo escondeu-se para não ver. Não deixou ninguém ver aqui à minha beira. Passei mesmo a reação mais honesta possível, que eu acho que é só dessa maneira que faz sentido. Vamos então aqui reagir a vença o Cristiano Ronaldo e ganhe um milhão de euros. No bebido do grande MrBeast. E temos o bebido do Ronaldo também para ver. Portanto, vamos embora. Eu vou dar-lhe um milhão de dólares. Neste vídeo, você vai ver o maior. Oh meu Deus! O maior. É incêndio. E os mais rápidos atletas no todo o planeta competem contra as pessoas normais. Começando com o Tom Brady. Pronto para conhecer o seu oponente? Vamos lá. O jogador de futebol de high school, Jake, é o seu oponente. Eu penso só. A estrutura para isto ser possível. Arranjar os estádios, arranjar as merdas todas. Mano, MrBeast é bravo, mano. Não há como dizer que não, mano. É muito bravo. Take turns throwing a football at these balloons. First to pop all four wins this 100 grand. And because Tom's seven Super Bowl rings prove he's the greatest quarterback of all time, his balloons are just a little bit smaller. Jake, obviously should throw first. because he doesn't have seven Super Bowl rings. Try to pop that first balloon. The first 1v1 begins right now. That was the easiest one. Good throw. All right, Tom, you're up. All right, here we go. Oh, he got it. That happens so fast. Now it's 20 yards away. Oh my gosh. Two, two. Here we go. This one is incredible. Tom, he's your enemy. Stop this bumping. I mean, I'm impressed. 20 yards, which for Tom, should just be a routine. Oh, my God. No, he actually missed. I blame the rain. Hey, did you call that rain in? Nope, but I did call in Jake's high school football team to cheer him on. Help him beat Brady. Jake, Jake, Jake. Come on, Jake. Jake, Jake, Jake. Jake, Jake, Jake. Come on, Jake. Come on, Jake. Hey, good try. Senegro Ronaldo is only the app in this video, right? That's the way it's possible. Come on. Easy. All right, it's now Tyton. This one's a one. I know it. This one's a one. Oh. Good throw, Jake. Good throw. All right, Tom, you can start trying. Oh. Man, impressionant. I don't understand anything about this football American. I think it's football American. I think it's football American. 100 grand is going to go to charity. Super ball. You guys believe in him? Come on. Come on. And it's Tom's throw. 50 yards. That's a long way, Jimmy. He's through all. That's disrespectful. You're going to take that? Not going to lie. I thought Brady, the greatest quarterback to ever live, would breeze through this entire challenge. But nailing a 50-yard dime for 80-level quarterback was not going to be easy. Jake, that was a great throw. You're not going to get many chances with this man. I know. Take advantage of it. You're going to get a lot of money, right? Ha ha ha. 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 This is going to be complicated, man. The ball of your life. The ball. You hit that. You beat Tom Brady. You win 100 grand. In front of your high school and 200 million people watching. No, 100 mil pauvão, o homem faz diferença, caraças. Siga! Pã! Na. E vale assim. Ha 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 ha. This is also the show, right? Did it be direct or not, Mowlands? And the man didn't say any rules, but I think it was direct. Ha 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 ha. Man, with a highlight, it's more boring than anything. It's a good thing, bro. Mas, yeah, it's also for the show and 100 mil pauvão will make more. Look, the guy is with a sad face. It's not a bad man. 100 mil pauvão, it's probably not a bad man, but it's not a bad man. It's a bad man. I'm so happy with the 100 grand. We have so many more amazing athletes in this video. Including the greatest football player to ever play this sport. Cristiano Ronaldo. But before that, let's go see a normal human race the literal fastest man in the world. This is Noah Lyles. A triple world champion and Olympic gold medalist. Who is currently the fastest human. Como é que o gajo consegue reunir este pessoal todo? Certeza que ele utilizou o Ronaldo para vender cartazes, ou vocês acham que não? Ele utilizou o Ronaldo para vender cartazes. Ah, o Ronaldo vai participar, vai fazer isto, isto e isto. E então a malta depois toda aceitou porque também querem estar num vídeo onde o Ronaldo vai participar, né? Se tiverem na dúvida se bom ou se não bom, passa o Ronaldo vai e vamos todos. E se tiverem na Terra, ninguém no planeta pode vencer ele em um 1v1. E por 100 grand, ele vai correr com o Jonah. Meu amigo. Se tiverem. 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 40 grand é uma boa coisa para mudar. Você pode comprar um novo carro. Ok, 40 reais. Vamos lá. O seu final de início vai estar aqui. Se tiverem. Se tiverem. Xau! Vai dar a vida. Também dada. Eu nunca roncarás, mano. Se tiverem. Ele tem cerca de parte da futebol na meia. Isso vai ser mais perto do que a maioria das pessoas acham. Ok, jogadores. Estas tiverem? Vamos ver se Jona pode vencer o meu amigo mais rápido no planeta por 40 grand. Eu sou aumentada, mano. E eles estão saindo! Oh, Jota está saindo! Jota está saindo! Jota, vai! 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 Oh meu Deus! Ele vai me pegar! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Vai! Vai! Ele está vindo! Vida! Vai! 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 Eu não posso, mano! Jota, rata! Ia! Não pode, mano! Ia! Vai! 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 O homem deu a vida, caraças. O homem achou que era possível. Ok, eu de novo. Deixe-me morrer. Noa 1. Ele quer nos donatá-lo a sua caridade. E, por exemplo, nós trazemos o Noa Lyles depois deste vídeo para correr o mais rápido streamer na Terra. Eu mostro a velocidade. Mas, por agora, vamos para o béisbol com Bryce Harper. Para o nosso próximo 1v1, nós temos, provavelmente, o melhor jogador do mundo. Se chegar ao fim, até eu chego. E também sou gordo. Agora, o gajo partiu com uma vantagem aceitável. Ele devia ter partido, mas era dos 20 mil paus. de ser mais fino, que era o que Moura fazia. Só que 20 mil paus na América também não é grande coisa, não é? Por isso é que ele quis os 40, os 40 dá para comprar um carrito. 2 MVP, 8 All-Star bids e, até mesmo, um Home Run Derby Championship. O que é isso? Que é por isso que vocês irem ir de frente a frente em um Home Run Derby. Mas tem que ser um Home Run, não é? Mandar a bola para os picos. Está fora do estádio. Foi sendo que em um lugar certo para o bryce harper de frente. É por isso que o bryce harper de frente o bryce harper. É por isso que o bryce harper de frente. E como todos os outros face-offs de esse vídeo, se big justice wins, estamos enviando ele 100,000. Se bryce harper o bryce harper de frente a qualquer charity. Ah. Então eu quero quase o bryce harper de fazer. Com você, você tem que tentar a'dirar a estação. Ok. Diria a Wicom Card. Bom suporto em um pouco. Não tem chance. Estou tão ansioso. Vamos ver quantos homeruns ele é. Isso me deu a minha, mano. É mais uma rainha. Não, 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 não! Ele não é perfeito. Chant, vamos ver se você conseguir, mano. Eu não consegui, mano. Ele entrou na walla. R$100,000. Oh, meu Deus. Ah, isso pode ser um homerunho ali, mano. Um por três. Tente de entrar na cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Foi como um foco de me dar a vida. Não! Isso está fora do porco! Isso foi tão legal. Isso foi tão legal. Oh, dois por seis. Você está muito bom, Bryce. Isso está fora do estadio. Eu acho que eles precisam fazer um estadio maior para o Bryce. Que bala, mano. Sim! Oh! 3 por 8. Ele só acertou 3? Você tem um golpe. Oh, isso não funcionou. Vamos acertar a guitarra. Agora o homerunho! Estou cansado. Vamos ver se ele vai 5 por 10. Vamos ver se ele vai 5 por 10. Oh, mano. Eu acertei isso! 4 por 10. Oh, mano. Estou cansado. Vamos lá. Vamos lá. Se ele acertou 4, é problema. Eu posso ver. Big Justice, entre mim e você. Está aqui e bala, não é, homem? Vamos lá! Vocês estavam lá fora do estadio a passear o cão. Está aqui e bala do céu! Buh! Caralho! É o único problema com isso? Ele não está ainda usando o seu número. Não, mas quero que o Xabal ganhe. Não, mas quero que o Xabal ganhe. O Lourdes não funcionou. 5 homeruns. Big Justice vai trazer o BOOM! Se o Xabal até vai falhar a bola, vai ver se vai falhar a bola, com a certeza. Vamos lá, mano. Se você quiser. A bola é muito mais fácil para mim, mano. Um por dois. Isso é um rocket, apunto. Não! Você se esqueceu. Vamos lá, você tem isso! Parece mais fácil que qualquer. É um jogo de viagem! Vamos! Vamos! Vamos, baby! Vamos! 3 mais e ele ganha! Eu acredito em Big Justice! Você conseguiu isso! Você está de meio a pouco lá! Um grande começo e não avisam! O chaval vai ganhar! 3 por 5! 2 mais e ele ganha! Você conseguiu isso! Vamos, baby! 3 por 6! Vamos! Vamos! 3 por 7! Não tenho mais confiança, não acredito! Está a causar pressão! Vamos, baby! Vamos! 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 Não funcionou! Não funcionou! A BOOM! Vá! A BOOM! Vá! Você tem 2 seguintes! Você atrapou um dos dois em cima e você ganha! Vamos, você ganha! Vamos, baby! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vai! Foi bom! Ele ganhou sem um pau, sem um pau. Mano, que lar, mano. E é o orgulho da família, caralho. Golf. Na minha opinião, pausando já que antes começámos a ver, acho que não vai ter mesmo a mínima hipótese. Também não sei qual é que vai ser o desafio e qual é que vai ser a cena de ser mais fácil para um gajo random, não é? Mas golfe, se fosse a jogar a sério, acho que não havia a mínima hipótese mesmo contra profissionais. É um desporto muito mais complicado que aquilo que parece. Nunca joguei golfe a sério, mas é mesmo. É Aaron, e obviamente, Bryson, eu acho que é fair dizer, é um melhor golfer. É. É isso aí que seu golfe vai ser 50 vezes maior do que seu golfe. Alguém. 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 Arguém. Alguém. 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 O primeiro swing? Sim, só pôr no chão. Sem putts. Como isso faz sentido? Genetics. Genetics? Vamos ver o que acontece. 100 mil dólares na linha! Qualquer que você está pronto. Vamos lá, Bryson! Isso é bem bom. Obrigado, Bryson. Eu estou realmente impressionado agora que você não pôde na água. Muito impressionado. Obrigado. É semi-profissional, então, definitivamente. Se semi-profissional, vai melhor te meter. O que você sai do que lindo, Santa? Um, um, lego que você secau. Cada vez que quer que irá a água. Eu sei que é uma robertura. É essa coisa ainda. Mais ela estava na água. Mas a bola foi prair. A bola foi prair que ele. Ou seja, você pode tem um futebol? Não pra boa. A ela, você vai lá é o seu futebol. Que sabe que ele não tem um futebol, e você vê que ele tem um futebol prair do ponto. Se você for a água no sem futebol, eu sou melhor do que ele. Brice, let's go find your ball. Just because Brice can hit the ball further doesn't mean it's always a good thing. So before we let Aaron hit, let's see if Brice will be penalized for his distance. All right, we're looking for his ball. We're getting close to the hole. It should be up by the green, if anything. We'll see about that. This is not looking good, folks. Yeah, I'm not seeing it. Nope. The ball went in the water. So when we place Brice's ball back onto the golf course, that will count as his second stroke, which means he'll be hitting his third stroke next. Wow. All right, Aaron, let's see what you can do. Technically speaking, he can hit it right now and get 100 grand. This is the one! Oh, he's also going to the wall. Oh, oh! Where did I hit it? Right at the hole. All right, let's go. This is crazy. No way. Oh, it's right next to your ball. What? Are you kidding me? What are the odds? They're so close. With his game and my game, it's crazy odds. Wow. That's a compliment, by the way. Thank you. Okay. First one today. Have you ever used it? Yeah, I've used it for fantasy. Yeah, exactly. They have a new game called Daily Drop. They're going to play it right now. Which we're announcing here. Is Jimmy really doing an ad right now? In this very intense moment? This is a big swing. Which is why, while he's doing it, I want to tell you about the brand new game on the Yahoo Sports app. Oh, that's very high up. There it is. There it is. Short of the green. Very short of the green. I can see it because it's blue. Are you happy with that swing? I just need, like, just classic Bryson. Just miss a putt. And I should be okay. Wow. Should be all right. Wow. Daily Drop is a free-to-play game available on the Yahoo Sports app. Oh, that's a great swing. That's a phenomenal swing. Oh, that's looking good. That's looking good. Oh, it's so close. And in Daily Drop, you get cards and you can use them to try to predict the outcomes of games. If you predict correctly, you could win. All right, I'm going to put this. If you took the shot, he's about to take a hundred times. I'd make it a hundred. Okay. Yeah. Your whole life led you to this moment. Will this putt win you a hundred grand? Oh, my gosh. It got caught on the grass. That might have been the most embarrassing thing I've ever seen. I actually kind of feel a little bad. Yeah. What happened, buddy? I want to give the charity. Clearly. And before what could be the final swing, quickly, your description, download the Yahoo Sports app right now and we're going to be given a hundred thousand dollars to people who get the Mr. Beast fart in their daily draw packs. That's ten thousand dollars each day for ten days straight. Starting on December 20th. And if you sign up for a game reminder, you can win a trip to meet me and the boys for a day and get a selfie with us while you're on set. Oh, my God. Are you kidding me? Are you kidding me? I think you need some encouragement. We're going to bring in your wife. Have you seen me? I've been watching you from the bushes. Yeah. Tell him it doesn't matter if he loses. I can't do that. Oh, my gosh. Oh, my heart's going to explode. I'm going to try my best. He's in there. Oh, my God. Oh, my God. Massive. Let's go, Bryson. This will be clipped all over Instagram if you miss. Okay. Empataram. And now, how is it? Take these balls. Aaron, you'll hit from there. Gold digger or Mullins? How do you think? Oh, my God. Imagine that you play golf and you're there and you're there to compete and you're there to win 100.000 pounds. Oh, my God. Oh, my God. You're not saying that you're so bad. I'm going to lose 100.000 pounds. I'm going to eat some fun. Oh, my God. Moment of truth. Oh, no. Oh, no. That was a rocket. It's in the water. My wife is laughing. I hear her. This hurts even more now. He gave it a valiant effort, but let's finish the job. Oh, that's a great hit. Oh, it's right there. Aaron hit the ball in the water. We'll put his ball here. That is his swing. Back to the golf professional. I need to finish this. Okay. Oh, that's it. Oh, my God. They ran down. I came towards me. Got a chance, bro. You got a chance. I suck that golf thing. I just can't shake this guy. For $100,000. Well, that looks good. No, it's not. There it goes. It's right over our heads. Oh, I hate this game. If Bryson misses this. I have a chance. Last swing? Oh, it was a pleasure and an honor. You want to know something that might cheer you up? What's that? How about the most popular person I've ever had in a video? But before we hang out with Ronaldo, we're gonna head back to the racer. Because I want to give someone else a shot at the vehicle of Lyles. I think that Speed corre really well. And he already ran against a scene of a professional team. And he won. The perfect person in mind. Why is Mr. Beast calling the Marino now, y'all? Yo, Speed. Look what I got right here. Oh, Noah. Noah, race me. When you want to lose, man. I actually am on stream right now and drive it right now. And I couldn't believe it, but Speed actually showed up to race Noah. Oh. Are you ready, man? Every moment was made for me, buddy. Hey, you know my name is Speed, right? You gave yourself that name. That's so cute. This time, Speed, arguably the fastest content creator on the planet, thinks he can beat the fastest man on the planet. I'm about to take his title. Didn't everybody at the Olympics say that too? Oh, my God. I'm going to steal it from you, man. If you win again, that's another $100,000 for your charity. And Speed wins will give $100,000 to one of his fans. After the second step, you will lose all hope and you will want to stop the race. Do not stop this race. Mind games. Para a Dias da sponsor de surra. Viram ali a Dias da sponsor de surra? Claro, mano. Deve ser parceria. Claro, é parceria do homem, ó. Não estamos a brincar. Ele para ir lá gravar tem de ter ali logo grande a Dias da parceria de trás em grande, não é? Não é só camisola. Become the fastest man on the planet. Gentlemen, you both ready? Let's go. You know what? All right, let's go, baby. On your mark. Set. Oh, they're going. Oh, Speed's ahead. Speed's actually ahead. Oh, oh, he's got a chance. He might beat him. Hey, o gajo brinca, mano. Oh, my God. Speed, it's going to be close. Oh, oh, my God. Oh, that was so close. That was a tie. Let's watch the video. Let's watch the video. That was a tie. I'm going to go get my money. Just bringing you this ultra slow-mo camera. You guys want to see it? I don't want to see it. That was a tie. Then why is the tape on me? Because you're sticky, you're sweating. You're sweating, too. What charity do you want me to donate this hundred grand to? I'd love for Speed to have it. But the kids I'm working for need it more. Oh, my God. Now, before we go hang out with Ronaldo in our final 1v1 matchup, I want to tell you that on December 19th, we're watching the greatest reality series ever made. With all 10 mind-blowing episodes dropping globally on Prime Video. This show features the most drop-down content ever released on TV. But I'll tell you more about it later, because right now, it is finally time to meet up with the biggest guest I've never had on this channel, Cristiano Ronaldo. Oh, my God! I'm so excited! Reagir aqui, quando siram os episódios na Prime, não, poi não. Uma Prime é uma cena paga, devem dar, depois, copyright a tudo, diria eu. I'm going to be going head to head against the ultimate football phenomenon, Cristiano Ronaldo. Oh, my God! Oh, my God, now, agora, there's something to say. I have a concern that I've got to know about... Com o Mr. Beast. Ele é meu número um fã. Ele é o teu número um fã? Eu sou o teu número um fã. Você está estuda, você está nervoso. Mano, desculpe-se. Você não tem muito dinheiro. As reglas deste contato são simples. O homem nem está a conseguir pisar o campo do Ronaldo e deschilar. Mas acho que é normal. Acho que é dos gajos, no mundo, não é por ser português, mas no mundo, pá, que se um gajo beast tremia, não é? Acho que toda a gente tremia. Porque é muito o que o Ronaldo representa, não só o jogador da bola. É a pessoa mais seguida do mundo, é um gajo exime no seu trabalho, mano. Está aqui a fazer um part-timezinho de YouTube, do nada está com 100 milhões de subs, quase, mano. Esquece. Estão mal, não é? Para mim é o Ronaldo e o Elon Musk, mano. O Elon Musk também é muito fodido para mim, mano. A energia da pessoa, tipo, mano. Só que diferente, não é? O Elon Musk é geek, mas é uma cena que eu curto também, porque é maluco, mano. É um gajo que pensa naquilo, é impossível, e ele quer fazer o impossível só para mostrar à malta que não é assim tão impossível. É impossível de alguém ter os tomates para meter em cima da mesa para fazer. Can somehow beat Ronaldo? I'm going to give him a million dollars. Can I just take it with me? No, you got to beat him first. What are the odds do you think you beat Ronaldo? Honestamente, I think it's a 50-50. Do you agree with that? I like him be confident. Okay, yeah. Ele fala, mano, eu tenho de perceber, ó Leo, que o Ronaldo tem faz de todo o mundo. E ele fala umas merditas em português de vez em quando. Na minha opinião, ele faz muito bem, não é? Porque o Ronaldo tem muito mais pessoal a vê-lo do que pessoas portuguesas que existem no mundo, não é? Mesmo contando com a malta do Brasil, estás a ver? Eu acho que o Ronaldo, mano, tem de fazer um conteúdo internacional. Não pode estar aí a fazer só... Pode fazer um vídeo ou outro em português, não é? Mas não pode fazer só vídeos em português. Não faz sentido. Nem faria sentido, mano. Está lá, milhões, mano. Certeza, ô Cris. Acho que vai ser ridículo, ou não? Ei, amor, mas conhecendo o Ronaldo, como a gente já conhece, não é? O gajo não quer perder esta merda nem a feijões, mano. Não interessa se está a ser um vídeo para o YouTube e não vai mudar nada. Nunca quer perder esta merda nem a feijões. Vai estar a dar o treiar da vida. Vai dar o treiar da vida. Vai acertar, não é? É. É capaz, o Leo, é isso. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Você tem que ganhar. Uau. Vamos ver porquê você é o gato. Ai, mano, o Ronaldo também está caindo a azar. Você pode ser um milionário. Dois mais. Estão a passar muito perto. Será? Não, não é? Será? Ah, fora. Ah. 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 Ah, não está mal. Oh, meu Deus! 1, 2, 3! Assim incrível como isso parece, Khalid está agora subindo por 2. O que significa que o único jeito que Ronaldo pode ganhar é por acertar todos os 3 atores antes que Khalid acertar 1. Você acha que você pode acertar os próximos 3 em uma vez? Honestamente? Não, realmente? Ok. Não tenho confiança. Esse seria o começo do maior comeback da história. Mas o Ronaldo também está com muita azar, bro. Não sei, não sei, não sei. Tipo um milhão para o Ronaldo, mas não é um milhão. E esse é para a caridade. Mas um milhão para um milhão, mano. É o treinário da vida. Dê-me espaço! Vamos, Khalid! Isso é um milhão! Eu também estou orgulhoso, meu amigo. Aqui está um milhão! Mano, crazy! Mano! Sim, sim, todos os que seguem o Cristiano têm que se inscrever ao Mr. Beast. Tchau, mano! Já que a pessoa aqui tem que gastar-te no vídeo, foda-se! Tens o Rony a dizer isto, mano! Tchau! Se seguem o Cristiano, têm que se inscrever ao Mr. Beast. É isso que eu disse, mas eu vou pegar! É isso mesmo, é isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Não te subscreem! Tentas vezes melhor do que qualquer coisa que eu já fiz antes! Marque de dezembro de 2019 para a gente ver, mas basta! Vou tentar investigar um bocado mais sobre isto, mas acho que vai ser praticamente impossível a gente conseguir ver isto!